em um cenário em que é preciso resgatar a funcionalidade última do ideário da segurança jurídica. Outro princípio estruturante é o princípio da culpabilidade. Este tem sido também, da mesma forma, um corolário do devido processo punitivo, mas ainda aqui ele também encontra ressonância no outro dispositivo constitucional, que deve ser interpretado à luz do devido processo legal, que diz respeito ao 37, parágrafo 5º, que prevê a responsabilidade subjetiva, ou seja, por dóla ou culpa, nos casos das ações de regresso por mero ressarcimento ao erário dos funcionários públicos. Se para os agentes públicos é cabível a responsabilidade por dóla ou culpa, tão somente nas hipóteses de ações de regressos, o que se dirá dos particulares, porque o regime jurídico dos agentes públicos é sempre muito mais severo. E é mais severo por uma razão importante, porque os agentes públicos, eles estão submetidos a um regime jurídico mais rigoroso. A doutrina europeia costumava classificar, e eu acredito que a classificação ainda é válida, as relações nesse espaço punitivo em dois espectros distintos. Relações de sujeição geral, relações de sujeição especial. Quer dizer, quando o Estado tem um vínculo mais intenso com determinados sujeitos, a relação pode se tornar de sujeição especial. Quando o vínculo é genérico, a relação é de sujeição geral, a priori. Há muitas nuances aqui. Mas, por exemplo, o Estado e os contribuintes, é uma relação de sujeição a priori geral. E o Estado na defesa da ordem econômica, é uma relação de sujeição geral, a priori. Agora, quando nós temos um Estado com seus servidores, com seus funcionários, com seus agentes, com seus representantes, é uma relação de sujeição especial. Ele tem um sistema disciplinar, ele tem um sistema de códigos de ética, ele tem normativas cogentes, que têm que ser observadas. Há outras situações que o Estado pode ter relação de sujeição especial com particulares também. Mas estamos tratando aqui especificamente do setor público. E, nesse caso, se para os agentes públicos, que têm relação de sujeição especial com o Estado, ainda que variando na intensidade, no largo espectro dos agentes públicos, é prevista, na norma constitucional, a responsabilidade subjetiva, e tão somente subjetiva, por dólar ou culpa, e para as hipóteses de direito de regresso, com meras indenizações, onde as garantias, a priori, deveriam não ser tão fortalecidas, ou não tão robustas, quanto aquelas que existem no campo sancionatório, do direito punitivo. Então, evidentemente, que deflui daí também, à luz do devido processo legal, o princípio da culpabilidade. E a culpabilidade também aqui é inerente ao processo punitivo, no sentido de que o Estado atuaria arbitrariamente ao impor sanções com base em responsabilidade objetiva. Por quê? Porque os sujeitos não teriam tido a possibilidade de, não apenas se defender, mas como evitar a conduta proibida. A evitabilidade da conduta proibida é um fator inerente ao princípio da culpabilidade. Portanto, nós temos aqui três princípios já estruturantes, fundamentais, que são aplicados com a proporcionalidade, com a razoabilidade que se requer, e que humanizam o direito punitivo. É um direito punitivo que se trata de um sistema que busca implementar valores, proteger bens jurídicos, ou vigência das normas, não importa, mas que deve, sim, um compromisso histórico com determinados direitos, com direitos humanos, com direitos fundamentais, são direitos humanos constitucionalizados, e com, portanto, todo um terreno de garantias jurídicas que, não raro, o que se vê é, muitas vezes, serem desrespeitadas sob o fundamento, sob o pretexto de que o ato de improbidade seria um ilícito meramente civil, seria uma categoria autônoma, não submetida a nenhum tipo específico de regime jurídico. Portanto, eu acho que com essas considerações já, aqui sobre regime jurídico, enfim, eu me permito abrir um pouco aqui aos questionamentos, pela qualidade das pessoas que estão aqui presentes, e com isso também, viabilizar uma maior participação do próprio telespectador. Por favor, perguntas, enfim, fique à vontade. Qual a razão para que alguns autores empreguem a expressão crime de improbidade na designação de ilícitos previstos na lei de 8.429 de 92? Muito obrigado pela pergunta. Recuperando um pouco, há uma confusão muito grande, em geral, e que não tem sido, na verdade, hoje, não tem sido chancelada pelos tribunais superiores. Tanto o STJ quanto o STF têm se posicionado muito corretamente sobre o tema, embora haja uma controvérsia, que posteriormente veremos, sobre a questão dos crimes de responsabilidade e o ato de improbidade administrativa. Mas, a priori, houve uma confusão inicial na doutrina, enfim, denotando como se a improbidade fosse uma modalidade do direito penal. Já se viu que não é, mas também não é um ilícito civil, é um ilícito do direito administrativo. Ela está mais próxima, aliás, do direito penal do que do direito civil, muito mais. Portanto, eu creio que a confusão hoje, na doutrina, ela é muito maior no sentido de tratar a improbidade como um ilícito civil e não deixar clara a enunciação sobre o seu regime jurídico e a sua submissão ao direito administrativo. O passo que, na jurisprudência, nós temos posicionamentos, aliás, dogmaticamente corretíssimos do Superior Tribunal de Justiça, tem acordos paradigmáticos do Superior Tribunal de Justiça sobre esse tema, um da Corte Especial da Relatoria do Ministro Teori Zavascki, inclusive, e que mostram o profundo conhecimento. E no Supremo Tribunal Federal, não menos verdade que também esse conhecimento se faça presente, mas existe uma preocupação de outra ordem, de outra natureza, com o uso sem critérios da lei de improbidade administrativa para alcançar autoridades com prerrogativo de foro, que é um tema sobre o qual também, oportunamente, buscaremos elucidações maiores. Mas a pergunta é essa. Eu acho que não é, nós sabemos que não é, e eu acho que a confusão ainda decorre dessas concepções que estão defasadas. Se a lei de improbidade prevê sanções civis aos acusados condenados, qual razão seria necessário trabalhar com os princípios penais no manejo da lei? E em que medida isso realmente ocorre na prática? Muito obrigado pela pergunta, excelente. Na verdade, existe aqui, inclusive, uma fonte de confusão terminológica importante na própria lei 8.429-92. Quando fala em sanção civil, ela se refere, na perspectiva semântica, à natureza civil do processo que servirá para a imposição da sanção. E que trata do processo civil, do código de processo civil, embora com interfaces importantes na seara processual penal, mas é o código de processo civil e, portanto, é uma ação civil pública, como já se definiu na própria jurisprudência, é uma ação civil pública que veicula sanções ao ato de improbidade administrativa. Agora, a par da discussão sobre essa dimensão desse direito processual punitivo, direito processual público, que é manejado aqui e que suscita, portanto, uma reflexão importante por si só, nós temos que alinhavar a ideia de que a aplicabilidade dos princípios penais ao campo sancionatório traduz o socorro de uma dogmática clássica e consolidada para uma dogmática que, embora já tenha uma história, é ainda incipiente, em certo sentido, que é a do direito administrativo sancionador, o do direito administrativo que cuida de sanções. Desta forma, o que ocorre na prática é que esses princípios têm sido, sim, aplicados, sobretudo, na jurisprudência abundante do Superior Tribunal de Justiça, que nós colacionamos, enfim, na nossa obra Teoria da Improbidade Administrativa, os julgados, inclusive, mais emblemáticos e recentes, que têm trilhado esse caminho corretamente do ponto de vista técnico e os tribunais ordinários, me parece, também. E no Supremo Tribunal Federal nós temos apenas uma discussão muito específica sobre a questão do regime jurídico dos agentes políticos em vista da lei dos crimes de responsabilidade. mas essa aplicabilidade dos princípios penais ao campo sancionatório da improbidade tem ocorrido, sim, na prática. É um aumento visível das garantias dos acusados no manejo da lei, se olharmos o histórico da jurisprudência, como ela tem se movimentado, isso é muito salutar para o Estado Democrático Direito, para o bom funcionamento das instituições. De tal sorte que, apesar da dicção literal enunciar sanção civil, ela se reporta certamente ao processo, à natureza do processo e não inibe, ao contrário, existe já toda uma construção que viabiliza a incidência dos princípios penais com matizes ao campo do direito administrativo que cuida de sanções, que é o caso na espécie da improbidade administrativa. Muito obrigado. Professor, diante da fluidez da lei de improbidade, como podem os tribunais outorgar segurança jurídica na conceituação do que é ou não é um ato de improbidade? Bom, excelente questionamento. Eu quero ressaltar mais uma vez que, no caso, os tribunais superiores do Brasil, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, tem, efetivamente, movimentado o raciocínio hermenêutico na perspectiva que parece coincide também com esta que estamos aqui a defender, ou seja, a improbidade como última rácio de um direito punitivo, a improbidade como gravidade seja na desonestidade, seja na ineficiência, ou seja, a gravidade como nota peculiar e há uma discussão ainda sobre a questão do regime. não há a menor dúvida de que o problema da insegurança jurídica tem norteado hoje uma pauta, uma preocupação, eu diria assim, progressiva dos tribunais superiores. Formatar proibições acaba sendo um trabalho que inicialmente é do legislador e o princípio democrático, o princípio da legalidade, o princípio da tipicidade, eles já dão um norte inicial. O legislador produz o texto e quem produz a proibição concreta, o dispositivo, no caso, a norma propriamente dita, é a jurisprudência. Essa distinção entre dispositivo e norma ou texto e norma, que é muito relevante no plano da teoria do direito, e que o texto é produzido pelo legislador ou mesmo por autoridade administrativa, mas quando produzido pelo legislador com todo um ritual inerente ao princípio democrático, no entanto, ele não esgota e ele não antecipa totalmente a situação. E, portanto, a norma é produzida pela jurisprudência que deve obedecer pautas de segurança jurídica inerentes a legalidade, a tipicidade, a possibilidade de que a conduta proibida seja previsível a priori, ou seja, racionalmente rastrável no núcleo do tipo abstrato previsto pelo legislador. Ou seja, nós temos aqui um cenário em que a insegurança jurídica efetivamente tem sido uma característica central dos sistemas jurídicos contemporâneos, seja pela profusão gigantesca de normas, de dispositivos, da atividade legislativa em si, seja também pela propagação desses conceitos indeterminados, do principialismo jurídico, ou, se tomarmos como referência uma outra situação, a própria dinâmica mais veloz das sociedades, a dinâmica mais complexa que exige que as normas não se esgotem a priori, não se esgotem antecipadamente no plano abstrato, nem é possível fazer isso no plano do direito legislado, mas o direito em ação, o direito produzido pela jurisprudência que acaba consubstanciando os requisitos racionais, isonômicos, das proibições inclusive, isso vale para o campo do direito punitivo, e que me parece que o judiciário, o compromisso com o dever de fundamentação, o dever de explicitação do seu raciocínio, e no caso da lei de improbidade, com normas completivas daquelas que são normas sancionadoras em branco, ou seja, compromisso com o rastreamento da legalidade, dos fundamentos da segurança jurídica na própria lei, através da exteriorização, na fundamentação, na motivação dos atos, que transmudem a previsibilidade em algo materializado no próprio corpo das decisões, parece que esse é o caminho que tem que ser trilhado, e que tem se trilhado pelos tribunais superiores, mas que tem dificuldades, obviamente, pontuais, casos concretos, que sejam altas controvérsias e que podem retomar esse debate. Então, agradeço. Mais uma perguntinha. O senhor acha que existe mais improbidade hoje do que existia em 88, quando foi promulgada a Constituição Federal? De oportuna a pergunta, existe mais improbidade hoje do que existia em 88 ou em 1992, quando foi gestada a lei 8429-92? Eu cheguei a referir em determinado momento que inexistem mecanismos idôneos de medição hoje da corrupção, da má gestão pública, da grave ineficiência funcional dos homens públicos no Brasil. mas é possível avançar com bancos de dados, com estudos científicos, no plano sociológico mesmo, no plano da estatística, no sentido de apurar como esses fenômenos se desenvolvem. Eu não tenho dúvida de que a maior exposição das práticas espúrias no setor público não coincide necessariamente com o aumento, o incremento desse fenômeno na realidade social. Nós temos que considerar também do ponto de vista da proporcionalidade, ou seja, se o fenômeno ele se incrementou, ele aumentou, mas houve um aumento brutal da economia, do PIB, da sociedade brasileira como um todo, enfim, da própria população, da atuação do Estado, das instituições, portanto, é natural que haja, não raro, algum tipo de incremento desse fenômeno, mas também houve no Brasil, e é preciso que se diga isso, um aumento espetacular da fiscalização, ou seja, o fortalecimento das instituições a tal ponto que o Brasil é hoje considerado um país, digamos assim, dentre os emergentes, que tem o marco institucional mais sólido de todos. Isso se deve também, entre outros fatores, ao fortalecimento das instituições fiscalizadoras, das instituições democráticas, que protegem o Estado Democrático e o Direito e que são essenciais ao Estado Democrático e o Direito. Falo aqui do Poder Judiciário, notavelmente, falo do Ministério Público, falo dos Tribunais de Contas e, sobretudo, da imprensa brasileira, que tem sido vital para a fiscalização dos maus costumes no setor público. Uma imprensa que é independente, que é plural e que informa, que traz o debate para a sociedade. Então, nesse sentido, eu diria que não há condições estatísticas de aferir como se poderia medir o Brasil em termos de corrupção, muito menos em termos de ineficiência, mas há, sim, alguns elementos que conduzem ao reconhecimento, no sentido de que se trata, em primeiro lugar, de fenômenos que tendem a acompanhar outros fenômenos, como a questão da expansão do Estado, a questão do aumento da economia, da pujança, onde gera um mercado para isso, e, de outro lado, sobretudo, o foco no aumento da fiscalização e da exposição das práticas espúrias, que não gera a sensação de que há um aumento do fenômeno como um todo, quando, na verdade, o que pode estar havendo é o aumento da luz sobre esses fenômenos. Então, dito isso, eu diria que o regime jurídico da improbidade administrativa, ele deve levar em consideração que naturalmente, necessariamente, esse tipo de construção dogmática conduz a uma expansão dos direitos fundamentais dos acusados em geral. Expande os direitos fundamentais dos acusados em geral. É o direito, por exemplo, à presunção de inocência, que também é uma decorrência lógica desse arcabouço normativo, presunção de inocência, que o Estado jurídico de inocência, ele não invalida medidas cautelares, ele não inviabiliza a tutela de urgência como um todo, mas ele torna, sem dúvida alguma, mais exigente o judiciário em relação ao fiscalizador. Principalmente quando se tem em conta que o fiscalizador dispõe de instrumentos investigatórios poderosos, que podem vasculhar a vida das empresas, das pessoas, e, no entanto, muitas vezes não logram obter elementos idôneos e tentam transferir o ônus probatório para os acusados. O que é inadmissível. Já veremos em que hipótese há uma discussão sobre inversão do ônus da prova no bojo da própria lei 8.429.92. Mas é inadmissível. A presunção de inocência faz com que o indivíduo não seja obrigado a produzir provas contra si mesmo. Faz com que ele tenha o seu status protegido e que esse ônus pertença ao Estado e torna exigente esse ônus. No sentido de que o Estado tem que qualificar a sua prova. Tem que qualificar. Óbvio que, balizado pelo princípio da razoabilidade, pode haver uma dinâmica nesse ônus probatório em relação à mudança de status no curso do próprio processo. Mas não há dúvida de que existe uma discussão subjacente à dogmática contemporânea quando se trata de expansão de direitos fundamentais sobre a questão da impunidade. E é imperioso registrar aqui que a impunidade não tem nenhuma relação lógica, normativa, de qualquer ordem, com a expansão dos direitos fundamentais dos acusados em geral. Porque os acusados em geral integram o arcabouço da cidadania protegida e não sempre serão culpados. Nem sempre, aliás, não se tem uma estatística sobre isso. qual o índice de ações que culminará num êxito de reprovação jurídica em relação à pessoa acusada. Portanto, a presunção de inocência é vital. A obediência ao regime jurídico, a legalidade, a tipicidade, a culpabilidade, a proporcionalidade, a exigência de motivação, a presunção... Nós temos aqui um arcabouço de proteção dos direitos fundamentais e que não deteriora... Não detona índices de impunidade. Ao contrário, qualifica o Estado, exige mais do Estado, faz com que o Estado tenha que se preparar para enfrentar o ilícito, especialmente aquele endêmico, organizado. O Estado tem que se preparar. Então, o Estado passa a ser mais exigido. O princípio da eficiência do Estado é otimizado no sentido da eficiência dos fiscalizadores. E não basta métodos primitivos, métodos arcaicos, defasados, para combater corrupção no Brasil, para combater improbidade. É necessário respeito aos direitos humanos, respeito aos direitos fundamentais, a um determinado regime jurídico e, ao mesmo tempo, nós estamos tratando de fomentar a boa gestão nas instituições fiscalizadoras. A boa gestão no sentido de que essas instituições têm que se comunicar entre si, têm que se fortalecer, têm que ter informação, têm que ter inteligência, têm que ter prioridade, têm que tratar com isonomia os destinatários das normas, com racionalidade, com rapidez e com eficácia. Portanto, eu gostaria de deixar esse registro que me parece importante nos debates atuais sobre essa temática que envolve a correlação entre expansão dos direitos fundamentais acusados em geral e impunidade. Que não há essa correlação do ponto de vista empírico, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista institucional, nem pode haver, pelo contrário. A correlação que há é aumento dos direitos fundamentais acusados e aumento da qualificação estatal para combater os ilícitos. É nesse sentido que se propõe uma reflexão mais crítica a propósito do sistema sancionador como um todo. Eu gostaria de destacar, portanto, que nesta aula nós buscamos dar uma sequência no sentido de que o conceito da improbidade como graves patologias, seja na área da desonestidade e da ineficiência, com a disciplina do direito administrativo e seja o regime jurídico do direito administrativo sancionador que traz consigo princípios estruturantes como da legalidade, da tipicidade, da culpabilidade, da proporcionalidade, da presunção de inocência. E que esse arcabouço punitivo para o campo da improbidade administrativa de forma alguma devem sejar qualquer espécie de preocupação quanto à impunidade, mas sim quanto à qualificação do Estado. O Estado brasileiro tem que se qualificar cada vez mais, tornar-se eficiente do ponto de vista do funcionamento das suas instituições fiscalizadoras, coibindo abuso de poder, desvio de finalidade, excessos no campo acusatório também para que os reflexos, os danos morais, a destruição do patrimônio das pessoas não se torne uma lamentável regra, uma situação frequente em nosso meio a tal ponto que possa deteriorar a própria legitimidade das instituições fiscalizadoras e a credibilidade da lei 8.429-92. Gostaria de, neste encerramento, salientar mais uma vez o e-mail para dúvidas, questionamentos e que se envie com a identificação do remetente indicando qual professor, qual tema da aula a que se destina a proposta de questão. O e-mail saberdireito arroba stf.jus.br Se você quiser acessar as aulas no YouTube, por favor, www.youtube.com barra saberdireito aula. Gostaria de convidar para a próxima aula em que nós, tendo presentes essas premissas alinhavadas nas duas primeiras aulas, exercitaremos uma incursão nos tipos sancionadores em espécie tentando sinalizar a hermenêutica aplicável à lei 8429 de 92. Muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado aos queridos alunos pelas perguntas e por estarem aqui em prestigio. Legenda Adriana Zanotto